Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Flood de Um Só E bom galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui de MySing Monsters aqui do canal Só que né, como vocês devem ter reparado no título ou talvez aí na capa do vídeo né Nesse vídeo aqui eu não vou estar jogando né, MySing Monsters Assim, vai estar passando uma gameplay aí de fundo né, onde eu gravei aí fazendo coisas aleatórias né Coisas diárias que eu faço no MySing Monsters, como cortando moedas, passando pelas ilhas Mas o foco desse vídeo é diferenciado né, como eu falei eu não vou estar jogando e comentando ao mesmo tempo Mas como vocês viram aí, eu tenho aí uma pequena teoria de quais serão os próximos monstros que estarão chegando aí na semana que vem Na nossa querida Aether de Amber Como vocês viram aí talvez no título, as minhas apostas aí estão para, no caso para a Tiawa né Que é um monstro que está lá no Delfy Fire apenas por enquanto né, que já sabemos que ela vai chegar algum dia aí, algum mês No MySing Monsters principal né, o que eu uso normalmente né, gravo normalmente aí no canal Eu ainda não gravei nenhum vídeo do Delfy Fire, pretendo fazer vídeos do Delfy Fire também Mas a Tiawa por enquanto é um monstro exclusivo do Delfy Fire Mas a primeira aposta minha vai para ela né, que é justamente ela pode estar aí chegando na semana que vem Até porque ela é um monstro de 4 elementos E como sabemos né, ou talvez vocês não saibam ainda, todos os monstros de 2 elementos de fogo já estão na Ilha de Amber Agora só vamos voltar os de 3 elementos, os de 4 elementos E quem sabe talvez também né, chegue também os 2 monstros de 5 elementos do MySing Monsters da Delfy Fire Que no caso seriam a Candelavra né, que é um monstro de 5 elementos lá do Delfy Fire E também o Dromidario, que é outro monstro de 5 elementos do Delfy Fire Que pode estar chegando aí praticamente no final do Ilha de Amber Porque eles são de 5 elementos Mas como eu falei, a minha primeira aposta para a semana que vem seria a Tiawa Porque ela é um monstro de 4 elementos né E o outro monstro que eu acho aí que pode estar chegando junto com a Tiawa Na semana que vem, seria o Palmipato Ou Palmipato né Que é um dos monstros que já tem no MySing Monsters principal Que está lá no Oasis de Fogo apenas né Assim, no MySing Monsters principal, ele está apenas no Oasis de Fogo E esse monstro também tem no Delfy Fire Assim como a Tiawa e os outros monstros de fogo do Ilha de Amber já tem Eles também estão no Delfy Fire E alguns desses estão também aí né, no MySing Monsters principal Bom, e porque eu acho né, que o Palmipato e a Tiawa Podem estar sendo lançados aí na semana que vem Como eu falei para vocês, até agora estavam sendo lançados 3 monstros por mês Que era um monstro de 2 elementos, um de 3 e um de 4 elementos de fogo aí na Ilha de Amber Mas como eu falei para vocês, todos os monstros de 2 elementos de fogo já foram lançados na Ilha de Amber Ou seja, agora só vão faltar os de 3 e os de 4 elementos E quando foi revelado aí, quando lançou no caso, o Root de Tuépico Na semana passada, podemos ver aí duas silhuetas Uma delas praticamente ficou confirmado que é o Palmipato Uma dessas silhuetas que está atrás aí do Root de Tuépico Dá para a gente reparar que é o Palmipato Tá muito... meio que óbvio né, tá muito fácil aí que é o Palmipato Já a outra silhueta é um pouco grande, é um pouco meio desfocada, meio borrada Não dá para entender muito bem que o monstro que pode estar lançando aí junto com o Palmipato Na semana que vem, na nossa querida Ilha de Amber Mas por que eu acho que é a Tiawa? Porque se a gente vai reparar, parece que nessa sombra aí tem uns pés meio que diferenciados né Parece que tem 4 pés esse monstro E essas silhuetas que vamos reparar com a imagem da Tiawa No Dawn of Fire, que se colocamos lado a lado aí né Podemos ver aí semelhanças entre essas silhuetas Perto do Root de Tuépico, com a forma aí da Tiawa Por isso que eu acho aí que a Tiawa vai estar sendo lançada junto com o Palmipato Na semana que vem, na Ilha de Amber Mas e então, o que vocês acham que essa teoria faz sentido ou não? Vocês acham que o Palmipato junto com a Tiawa será lançado na semana que vem na Ilha de Amber? Ou vocês acham que outros monstros serão lançados na semana que vem? Escreva aí né, quais monstros vocês acham que vão ser lançados na semana que vem As minhas apostas estão justamente na Tiawa e no Palmipato Principalmente depois dessas silhuetas que foram lançadas quando o Root de Tuépico foi lançado né Mas e então, escreva aí nos comentários o que vocês acham aí né Que possa ser, sendo lançado na semana que vem Se é o Root de Tu, no caso o Root de Tu não né No caso, o Palmipato e a Tiawa ou outros dois monstros Escreva aí nos comentários quais monstros vocês acham que vão ser lançados na semana que vem Mas e bom galera, essa foi minha teoria aí de MySing Monsters né Espero que você tenha gostado dela E se gostar, não esqueça de compartilhar com todos os amigos e amigas Que também gostam de games e gameplays e é claro de MySing Monsters assim como eu E se você for novo ou novo no canal, não se esqueça de estar se inscrevendo E também deixar o seu like que ajuda bastante E bom galera, obrigado por vir assistir ao vídeo E falou, e até o próximo vídeo